O lançamento da campanha no Salão Nobre do Senado reuniu o presidente da Casa, Renan Calheiros, a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, e parlamentares. O Disque 180 foi criado em 2005 e já atendeu mais de 3 milhões de denúncias. A campanha pretende estimular o uso do serviço. As estimativas dão conta que cerca de 700 mil brasileiras sofrem agressões de seus companheiros e que 13 milhões delas já foram vítimas de algum tipo de violência. Tem aquele velho ditado que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nós temos que mudar isso. Em briga violenta de marido e mulher, nós temos o dever, não o direito só, mas o dever de denunciar.